Você está com dificuldade para fazer o projeto de pesquisa? Precisa fazer um projeto de pesquisa e não faz ideia do que deve escrever? Você se confunde com os itens do projeto de pesquisa? Não sabe o que escrever nos capítulos do projeto de pesquisa? Então fica comigo até o final deste vídeo que você vai ver tudo o que você deve escrever no seu projeto de pesquisa. Uma aula completa com todo o passo a passo. Ah, e presta atenção, no decorrer desta aula eu vou deixar algumas orientações exclusivas que não estão disponíveis no YouTube. Eu sou o professor Ivan Cloud Guedes, geógrafo e pedagogo, professor de metodologia de pesquisa e orientador de TCC há mais de 10 anos, e eu estou aqui para lhe ajudar. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Neste vídeo, vamos tratar de todos os itens de um projeto de pesquisa, desde a formatação do projeto de pesquisa até a definição do que escrever em cada capítulo do seu projeto de pesquisa. Esse passo a passo do projeto de pesquisa pode ser utilizado tanto para um TCC de graduação, de pós-graduação, de mestrado e até de doutorado. Claro que para mestrado e doutorado tem um outro nível de profundidade e, é claro, é preciso seguir o edital, mas isso eu já falo em outros vídeos do YouTube. A primeira coisa que você precisa entender é para que serve um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é um documento que vai nortear o seu trabalho. Sem um projeto de pesquisa, a gente não chega a lugar algum. Imagine que você vai construir uma casa. Se você já construiu uma casa ou fez alguma reforma, sabe que precisa de um projeto. Nem que seja um esboço, mas você precisa de um projeto. Você precisa saber o que vai construir, como vai construir, quem vai construir, qual é a lista de material de construção, enfim, tudo o que vai envolver a reforma ou a construção é o projeto. Presta atenção. Imagina você construir uma casa sem projeto. Levanta as paredes sem ter as colunas, reboca as paredes, deixa a coisa mais linda. Pinta, coloca o piso. E aí você lembra que não passou a fiação, que não colocou os canos de esgoto. Você vai fazer o quê? Vai ter que destruir tudo e fazer tudo de novo. Isso porque você não tem um projeto. Com o projeto de pesquisa é a mesma coisa. A função do projeto é ter bem estruturado, de forma bem clara e objetiva, o que vamos fazer, por que vamos fazer, pra que vamos fazer, como vamos fazer e quando vamos fazer. Essas palavras, o que, por que, pra que, como e quando, são fundamentais pra gente organizar a nossa vida diante da execução do projeto. O projeto de pesquisa não é um bicho de sete cabeças. Ele simplesmente é a organização da nossa pesquisa. Claro, o projeto de pesquisa também serve, e é muito importante, pra quem vai entrar no mestrado, no doutorado, até no pós-doutorado. O processo seletivo de muitas instituições pra entrar no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado passa pela análise do projeto de pesquisa. Uma outra função muito importante pro projeto de pesquisa é conseguir recursos pra sua pesquisa. Muitas vezes a gente precisa levantar fundos pras nossas pesquisas e a gente precisa ir atrás das agências de fomento, ou até mesmo pra conseguir uma bolsa de iniciação científica. É com um projeto de pesquisa que você vai pedir dinheiro pra alguém e você não vai escrever qualquer coisa, né? Agora, muito provavelmente, o seu caso é o projeto de pesquisa de graduação. Pode ser que você tenha que construir um pré-projeto pra disciplina de metodologia científica. Ou pode ser que você já vai construir o projeto final pra começar o TCC. Independente de ser um pré-projeto ou um projeto mesmo, a estrutura é a mesma. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, a parte que muita gente se preocupa é com a formatação. A formatação é importante, não tenha dúvida. Mas, pra que você não fique perdendo tempo com a formatação, eu fiz um modelo de projeto de pesquisa que você pode baixar e ir escrevendo por cima. Esse modelo de projeto já está nas normas da BNT. Você baixa, acompanha as orientações do vídeo e vai escrevendo por cima. Pra pegar esse projeto, clique no link que está nas descrições do vídeo ou no primeiro comentário afixado. Coloca o seu nome, seu e-mail e você vai receber ele completamente gratuito no seu e-mail. Eu não vou te cobrar nada. Isso é um presente pra ajudar você. Ah, e lembre-se de olhar na caixa de spam. Muita gente não olha na caixa de spam e depois fala que não recebeu o template do projeto de pesquisa no seu e-mail. E outra coisa importante. Pode ser que ele demore alguns minutos. Não é exatamente no mesmo momento. Pode ser que ele demore um pouquinho, mas ele vai chegar no seu e-mail. Eu tenho certeza que ele vai ajudar demais no seu trabalho. Muita atenção. Pra esse passo a passo, enquanto não chega o seu projeto de pesquisa pronto no seu e-mail, continue assistindo esse vídeo, faça as anotações no seu caderno e depois que você baixar o projeto de pesquisa pronto, aí você começa a editar, a escrever e se surgir alguma dúvida, volte aqui e assista novamente. Se a dúvida continuar, deixe o seu comentário que eu vou responder com muito prazer. Quem vai orientar a construção do seu projeto de pesquisa é a NBR 15287 de 2011. Essa norma da BNT vai apresentar toda a estrutura da construção de um projeto de pesquisa e é com ela que a gente vai trabalhar. Primeiro vem a formatação do seu projeto. A formatação basicamente se consiste nos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Observe a estrutura da capa. Aqui você vai inserir o nome da sua instituição, o curso que você está fazendo, o seu nome e o título do projeto. Se você ainda não tiver um título para o seu projeto, não esquenta a cabeça. Depois a gente vai tratar sobre isso. Coloca a cidade e o ano. Na folha de rosto, você vai inserir o seu nome, o título do projeto e nessa parte você completa com o nome do seu curso e o nome da sua faculdade. Veja se esse texto faz sentido para você. Se é realmente para a disciplina de metodologia de pesquisa científica e coloca o nome do seu orientador. Lembre-se de ver a titulação dele ou dela para inserir aqui corretamente. E aí repete a cidade e o ano. Em seguida vem o sumário. Pode ser que o seu trabalho tenha ilustrações como tabela, gráficos e mapas. Se for o caso, insira as ilustrações e construa uma lista de ilustrações antes do sumário. Também é possível que o seu trabalho tenha uma lista de abreviaturas e siglas. Isso é importante caso o seu trabalho tenha muitas abreviações. Quase nunca é o caso, mas pode ser que seja o seu. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu dou uma força. Caso você utilize essas listas, lembre-se que essa parte você vai montar depois que terminar o projeto, já que ainda você não escreveu ele. Para fazer a lista corretamente, há um vídeo aqui explicando passo a passo como fazer. Se você baixou o template do projeto de pesquisa, pode ficar em paz que você vai receber um vídeo exclusivo no seu e-mail. Para fazer o sumário automático, você pode utilizar o template que já está configurado ou pode construir o seu próprio sumário partindo do zero. Se você não sabe como fazer, continue em paz que você vai receber um vídeo só sobre isso. Bom, vamos lá. A capa e a folha de rosto e o sumário são elementos obrigatórios. Já a lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de símbolos e abreviaturas e siglas são opcionais. Agora vamos para os elementos textuais. Sobre os elementos textuais, a NBR 15287, de 2011, diz que O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como o objetivo a ser atingido e as justificativas. É necessário que sejam indicados o referencial teórico que embasa a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e os cronogramas necessários à sua consecução. Há instituições que pedem para que você escreva a introdução, em que você deve escrever o texto corrido de todos os itens que eu falei. Há instituições que pedem para que você faça separado. Eu estou acostumado a trabalhar com eles separado, como eu vou demonstrar nesse vídeo. Mas caso a sua instituição solicite como introdução, escreva separado, depois tira os títulos e aí dê sentido ao texto, colocando eles corretamente. A primeira coisa que você vai escrever é sobre o tema. O tema que você escolheu deve ter um problema que será pesquisado. Mas lembre-se, a gente está construindo o projeto. Ou seja, neste momento, a gente vai escrever no futuro, já que a pesquisa vai ser feita depois. A gente está planejando a construção da nossa casa e quanto mais planejado, menos imprevisto vai ter. Mas cuidado, não confunda tema com título. O título é o nome que você vai dar para o seu trabalho. E o tema é a explicação do que se trata o seu trabalho de pesquisa. Mas você já pensou no tema que vai escolher para a sua pesquisa? Já conseguiu delimitar o tema do seu trabalho? Olha, muita gente tem dificuldade em escolher o tema para o seu TCC. Por isso, presta atenção, eu vou deixar aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado, um vídeo só sobre a escolha do tema e um passo a passo certeiro. Se você já assistiu outros vídeos sobre a escolha do tema do TCC, você já tem ideia de que todo mundo fala, né? Agora, esse vídeo vai te surpreender. É uma técnica para escolher um tema que, se você já escolheu o tema, assiste. Pode ser que você tenha escolhido errado. Quando você escolheu o tema, você deverá explicar neste item sobre o que se trata o tema da sua pesquisa. Por exemplo, você está fazendo pedagogia e vai pesquisar sobre alfabetização nas séries iniciais. Então você deve explicar o que é alfabetização nas séries iniciais. Se você faz direito e vai pesquisar sobre o direito do consumidor no mercado web, então você deve explicar o que é direito do consumidor e vai trazer essa discussão para o mercado web. Outro exemplo, você faz licenciatura, sei lá, em matemática. E vai pesquisar sobre alfabetização matemática no sexto ano do ensino fundamental. Então você deve explicar o que é alfabetização matemática e como ela se encontra no sexto ano do ensino fundamental. Para escrever essa parte do tema, você vai escrever mais ou menos entre 100 e 200 palavras. Você inicia a redação dessa parte explicando o grande tema, ou seja, o que é o seu tema de pesquisa, e vai afunilando até chegar no objeto de pesquisa. Utilizando o exemplo da alfabetização nas séries iniciais. Você inicia explicando o que é alfabetização, para que serve, e apresenta o objeto da pesquisa, que vai ser alfabetização nas séries iniciais com o uso de metodologias ativas. Olha só, eu nem comecei ainda o passo a passo do projeto e já te entreguei um monte de informação importante. E olha, vem muito mais informação por aí. É nesse momento que você me faz o favor de deixar o seu like. O seu like é extremamente importante para eu saber se meu vídeo está te ajudando ou não. Combinado? E eu quero saber se você realmente vai fazer o seu projeto de pesquisa. Escreve aí nos comentários, eu vou fazer meu projeto de pesquisa sobre... E escreve o tema que você pensou em fazer. Eu quero saber o que você está pensando em pesquisar. Depois de escrever o tema, você apresenta o problema da sua pesquisa. Toda pesquisa científica precisa de um problema. O que move a ciência é o problema. Não que a gente, enquanto cientista, vai resolver os problemas. Mas é sobre esse problema delimitado que a gente vai pesquisar. Por exemplo. Continuando sobre a alfabetização. Eu posso escrever. Observa-se nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. Muitos estudantes apresentam defasagem na leitura e na escrita. E muitos ainda não estão plenamente alfabetizados. Os métodos de alfabetização não vêm contemplando as necessidades dos estudantes, etc. E aí você contextualiza, apresenta o problema. Explica um pouco sobre o que é este problema que vai ser pesquisado. Sempre se paute pela delimitação do problema. É muito importante que o seu problema seja contextualizado. Ou seja, que lhe mostre um contexto. Para esse item, você vai escrever mais ou menos de 100 a 150 palavras. Depende da profundidade do seu projeto de pesquisa. Num doutorado, por exemplo, a gente escreve de 500 a 800 palavras para um problema bem delimitado e contextualizado. Se você ainda não sabe muito bem como delimitar o tema do seu projeto de pesquisa, selecionar os objetivos e o problema do seu TCC, eu também vou deixar um link para outro vídeo nas descrições deste vídeo e no primeiro comentário afixado com um passo a passo infalível para você escrever. Adiante vêm os objetivos do seu trabalho. O objetivo geral é o máximo de onde você quer chegar com o seu trabalho. Via de regra, você vai retomar a contextualização para você escrever esse item e apontar aonde você quer chegar com ele. Basicamente, você vai utilizar o verbo compreender. E por que compreender? Para compreender algo, eu preciso passar por várias etapas. A compreensão se dá dentro de uma escala em que primeiro eu preciso conhecer para depois compreender. Para conhecer, eu preciso pesquisar, ler, analisar, comparar. Para aí sim, com a junção dessas etapas, eu compreender aquele fenômeno que eu estou pesquisando. Muito cuidado com um erro muito comum aqui. E se tratando de um objetivo geral para um projeto de pesquisa, você não vai conscientizar ninguém. Muitas vezes eu pego o projeto escrito assim, este projeto tem como objetivo conscientizar os professores sobre a importância do brincar na educação infantil. Ou, este projeto tem como objetivo geral conscientizar a família sobre a alimentação saudável. Você não vai conscientizar ninguém com uma pesquisa. Você vai compreender alguma coisa. Fique em paz. Eu mesmo já cometi esse erro várias vezes até entender como fazia. Então o correto seria, o objetivo geral deste projeto é compreender os principais fatores que fazem com que diferentes famílias optem por uma alimentação não saudável. Ou, por exemplo, é o objetivo geral deste projeto compreender os fatores psicomotores que estão envolvidos dentro do desenvolvimento das crianças na educação infantil a partir de diferentes brincadeiras. Entendeu? Você não vai conscientizar ninguém. Ninguém consegue conscientizar ninguém. É um indivíduo que constrói a sua consciência. Eu não consigo te conscientizar. O que eu faço é oferecer ferramentas para que você se aproprie delas e aí sim você cria a sua consciência. Bom, voltando aos objetivos. Lembrando que o objetivo geral se escreve no singular e é somente um objetivo geral. Os objetivos específicos são os passos para chegar ao objetivo geral. Tá, como assim? Eu não falei agora há pouco que o objetivo geral é compreender e que para compreender eu preciso passar por etapas? Então, agora você vai elencar essas etapas. Para eu compreender um fenômeno, um processo, eu preciso identificar, ler, selecionar, analisar, comparar, pesquisar, enfim. O que eu preciso fazer? As fases que eu devo passar para chegar no objetivo geral. Se eu vou compreender um fato ou um fenômeno, eu vou precisar identificar as etapas que vão me levar ao objetivo geral. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da construção da casa. Você vai construir uma casa e já definiu aonde ela vai ser construída. E agora, o que eu preciso? Elaborar o croquis da casa, construir uma lista de material, pesquisar o preço do material, comprar o material, selecionar as marcas, as cores, os materiais que eu vou usar. Tá entendendo? Olha o verbo elaborar, construir, pesquisar, comprar, comparar. Essas etapas são os verbos empregados na ação. São as etapas que vão me levar ao objetivo geral, que é construir a casa. Tá bom, vai. Construir a casa é um verbo empregado na ação. Mas a gente aqui está usando como exemplo, espero que você tenha entendido. Ora, seu projeto de pesquisa, você vai utilizar o mesmo verbo empregado na ação. Comparar, demonstrar, investigar, analisar, mapear, verificar, da mesma forma que eu demonstrei no exemplo. Em seguida, vem a justificativa do seu projeto de pesquisa. A justificativa é a parte que você precisa convencer que o seu projeto é importante. Você vai precisar escrever de uma forma muito clara e objetiva sobre a relevância da escolha do seu tema. Geralmente, para escrever, a gente começa explicando como surgiu a escolha do tema. Lembre-se que a escolha do tema geralmente parte por causa do problema. Ora, você quer entender o problema, por isso que ele é importante. Então você explica como surgiu a ideia da pesquisa sobre este assunto, retoma a explicação do seu tema e de uma forma bem objetiva explique qual é a relevância da pesquisa para a sua área de estudo e para a sociedade. Lembre-se, toda pesquisa deve possuir relevância social e científica. Geralmente, a relevância científica é justamente a sua contribuição para que se conheça melhor sobre o assunto pesquisado. Nenhuma pesquisa se inicia e se conclui por ela mesma. A ciência é feita de sobreposição de pesquisas de diferentes áreas. Depois da justificativa, vem as hipóteses do seu projeto. A hipótese do seu trabalho é uma afirmação temporária, ou seja, é uma suposta verdade que você apresenta e que está extremamente relacionada com o problema da pesquisa. Aqui você pode indicar algumas soluções para o problema que você apresentou e discutiu antes. As hipóteses são respostas provisórias que você vai realmente saber se está certo ou se está errado depois que fizer a sua pesquisa, por isso que é uma hipótese. Alguns lugares também colocam como perguntas norteadoras. Tá, o que são perguntas norteadoras? São questões que também estão relacionadas ao problema que vai nortear o seu trabalho, ou seja, você vai tentar responder no decorrer da sua pesquisa. É importante que as questões sejam questões possíveis de serem respondidas. Não coloque questões que a gente já sabe que existe resposta. Por exemplo, será que existe alguma legislação específica para a inclusão em ambiente escolar? Sim, a gente já sabe que sim. Mas como a gente poderia transformar em uma pergunta norteadora? Quais são os elementos que impedem com que a legislação que trata sobre a inclusão escolar não seja plenamente cumprida na escola X? Então, neste exemplo, a pesquisa vai buscar identificar os fatores que impedem a inclusão nessa determinada escola. Todas as perguntas que você colocar no seu projeto de pesquisa, você vai precisar responder lá na execução do seu TCC. Isso é importante até para o momento em que você estiver escrevendo a conclusão do seu TCC, se você consegue responder essas perguntas ou não. Adiante vem a fundamentação teórica. A fundamentação teórica é onde você vai apresentar o que já se conhece sobre o assunto. Você vai fazer uso de citações diretas, citações indiretas, e vai apresentar os principais conceitos e ideias que tratam a sua pesquisa. É importante você escrever com base em outros autores, já que se fala de fundamentação teórica. Ou seja, você vai fundamentar, vai apresentar os fundamentos teóricos do seu trabalho. Para isso, você vai escrever mais ou menos duas ou três páginas em que você apresenta e discute os conceitos principais do seu trabalho. Procure apresentar os principais autores que tratam do seu tema de estudo. E apresente também algumas pesquisas atuais sobre o seu tema. Se você não sabe como fazer uma boa pesquisa bibliográfica para conseguir boas referências para o seu projeto, eu também vou deixar um link para um vídeo específico só tratando desse assunto. Você faz a pesquisa de referência, separa para fazer a análise desse material, e aí, mão na massa, começa a escrever. Para escrever a fundamentação teórica, escreva sempre na modalidade culta da língua portuguesa, empregando a redação em terceira pessoa. Não escreva gírias, nem abreviações de internet. Lembre-se que você está escrevendo um texto científico. Bom, agora a gente vai falar da metodologia. O capítulo da metodologia do seu projeto de pesquisa, você deve deixar muito claro como você vai fazer a pesquisa. É aqui que você vai apresentar o passo a passo de como você fará a sua pesquisa. Você precisa apontar e explicar qual é a modalidade de pesquisa que você vai utilizar. Se vai ser uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, pesquisa ação, pesquisa participante, pesquisa etnográfica. Começa explicando a sua pesquisa. Se vai ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Depois você apresenta os pressupostos teóricos da sua pesquisa e aponte as ferramentas que você vai utilizar e como vai utilizar. Por exemplo, se você vai fazer uso de entrevista, explique quem ou quantas pessoas serão entrevistadas. Como serão as suas perguntas? Aberta, fechada, estruturada, semi-estruturada? Vai ser pergunta livre? A sua pesquisa vai ser presencial ou online? Por quanto tempo vai fazer entrevista? Ou se você vai a campo, explique o passo a passo do que você vai fazer em campo. É importante também dizer por que escolheu essas ferramentas para o seu trabalho. Quais são as teorias ou os outros trabalhos que fizeram uso dessas ferramentas para chegar ao objetivo que você propôs. Lembre-se que a sua metodologia deve permitir com que você alcance os objetivos específicos e chegue ao objetivo geral. Perceba como todos os itens estão amarrados. O que a gente está fazendo aqui é apenas estruturar dentro de uma lógica de planejamento. Ou seja, nessa parte da metodologia tem que ficar muito claro para você mesmo o como vai ser feito a sua pesquisa. O próximo item são os custos para o seu trabalho. Faça uma lista dos materiais que você vai utilizar e quanto será gasto por esses materiais. Aqui você pode incluir livros, que talvez você precise comprar, computador, impressão, máquina fotográfica, custo com laboratório, hospedagem, combustível, alimentação. Enfim, todos os materiais que lhe custarão recursos financeiros. Essa parte é extremamente importante para que você tenha um planejamento financeiro. Ainda mais se você for pedir financiamento para uma instituição. Só para você ter uma ideia, o meu mestrado foi parte de um grupo maior. Teve mais de R$100 mil de investimento. A gente teve que comprar materiais de escritório, pesquisa de campo, procedimentos de laboratório, enfim, vários recursos que foram empregados para estudar as marcas de terremotos pré-históricos no interior de São Paulo, que foi o meu mestrado. Quando eu fiz o doutorado, a gente não teve financiamento de pesquisa. Mas mesmo assim, eu gastei do meu bolso mais ou menos R$15 mil para comprar mapa, software para editar e manipular imagem de satélite. Trabalho de campo em que eu viajava pelo interior de São Paulo e isso saiu do meu bolso. Claro, eu tive que fazer esse planejamento e até um financiamento que eu parcelei em várias parcelas. Mesmo que o seu trabalho seja só de revisão bibliográfica, algum custo você vai ter. Pode ser um livro que você tenha que comprar, pode ser folhas de impressão, pode ser caderno para anotação, enfim. Mas se você não tiver nenhum custo para o seu projeto, aí você escreve. Este projeto não prevê custos para a sua execução. Bom, vamos lá, está acabando. Por fim, você vai montar um cronograma. Esse cronograma você pode organizar em meses, pode ser bimestral, semestral ou até mesmo trimestral. Depende do tempo que você vai ter para executar o seu projeto de pesquisa. Algumas pessoas, no desespero, no atropelo do dia a dia, têm tipo dois meses para fazer o TCC. Se for o seu caso, organize em atividades por semana. Mas, enfim, é importante que você construa esse cronograma para deixar bem claro a distribuição do tempo que você tem para cumprir cada etapa do seu trabalho. Observa esse exemplo que está na tela. Aqui eu considerei de março até novembro, com as principais etapas que eu devo cumprir. É importante que você cumpra essas etapas. Então, se você vai fazer pesquisa bibliográfica de março até junho, faça pesquisa bibliográfica até junho. Depois que passar de junho, pare de fazer pesquisa bibliográfica e cumpra com as distribuições da tarefa mês a mês. Bom, e aí a gente acaba com os elementos textuais. Terminando os elementos textuais, vem os elementos pós-textuais. O item obrigatório aqui são as referências. Você vai listar todas as referências que precisou utilizar para a fundamentação teórica e para a metodologia. Para fazer as referências, você pode utilizar a minha playlist de referências bibliográficas, que você também vai receber por e-mail. Depois das referências, vem os anexos e os apêndices. Mas lembre-se que eles já não são obrigatórios. Anexos são conteúdos que vão agregar mais informação para o leitor e são conteúdos que não são de sua autoria. Pode ser mapa, tabela, gráfico, foto, enfim. Já os apêndices, basicamente a mesma coisa que anexo, mas é de sua autoria. Vamos supor que você vai precisar fazer o levantamento das escolas do município de Guarulhos. Por exemplo, nos apêndices você pode colocar esse mapa que você já construiu indicando aonde estão essas escolas. Vamos supor que você vai construir as questões que você vai aplicar na sua entrevista. Aí você pode colocar aqui nos apêndices as questões da sua entrevista. Pois bem, então nós temos todos os elementos que deve constar no seu projeto de pesquisa. Recapitulando. Os elementos pré-textuais. Os elementos textuais com tema, problematização, objetivo geral e específico, justificativa, hipóteses ou perguntas norteadoras, fundamentação teórica, metodologia, recursos, cronograma, referências, anexos e apêndices. Ficou claro? Eu espero que realmente este vídeo tenha lhe ajudado. Lembre-se de consultar os vídeos deixados aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado. Se você realmente está na luta para fazer o projeto de pesquisa, escreve aí nos comentários eu vou fazer o projeto de pesquisa sobre e bota o tema que você está pensando em fazer. Eu realmente quero saber o que você está pensando e pesquisar. Eu estou aqui para ajudar. Se este vídeo te ajudou, então me ajude, compartilhe este vídeo com seus amigos para que possa ajudar no crescimento do canal e que também possa ajudar mais pessoas a fazer corretamente um bom projeto de pesquisa. Estou aqui para lhe ajudar. Um forte abraço e até o próximo.